O Keydrop é o melhor site para conseguir novas skins para a CS, lá tem batalhas de abertura de caixa com outros jogadores, e você ainda pode fazer pre-raid nas suas skins, e lá também tem 7 caixas grátis para você abrir todos os dias. É só colocar o código João Cacá, que você ganha 50 centavos grátis e 10% de bônus no depósito. Se você não fez o objetivo na época, qual seja ele, não é mais possível conseguir ele. Mas alguns são possíveis, lembrando que não existe nenhum gratuito, você vai ter que pagar alguma quantia. Alguns são relativamente baratos, e alguns podem chegar até ser bem caros, níveis absurdos. Então, vou comentar aqui tudo para vocês, como vocês conseguirem muitos pins, tanto que vocês podem ver aqui na minha conta, eu tenho bastante pins. Muita gente até fala, João, como faz para conseguir muitos desses pins? Eu vou demonstrar aqui para vocês como faz para conseguir, na teoria, como era, pelo menos na época, como conseguir cada um desses pins. Lembrando que eu não tenho todos no jogo, inclusive alguns deles ainda faltam, para eu conseguir completar, ter que comprar mais alguns. E alguns eu também não consegui conseguir na época, porque eu tinha que comprar alguma coisa, na época eu não tinha dinheiro. Ou na época, bem no início, eu não jogava muito CS, então comecei a jogar mais em 2014, 2015. Então, os pins bem mais antigos, 2013, início de 2014, eu não consegui tanto, por exemplo, uns raros assim, tipo prata, ouro, porque eu jogava pouco CS. Então, por isso que eu não consegui tantos, ou melhorar tantos. Então, também tem essas coisas. Mas, eu vou demonstrar aqui tudo para vocês, como conseguir, na teoria, cada um, dois pins. Vamos começar os pins básicos, que são os pins de operação. Vamos começar a falar sobre a primeira operação, que é, no caso, a Payback. Que ele tinha um sistema muito parecido até a Operação Fênix. Então, da Operação Payback e Operação Fênix, o sistema é o mesmo, que eu vou explicar para vocês. Que é o seguinte, você comprando o passo, na época, você conseguia a medalha de bronze. E você, jogando 10 horas nos mapas da Operação, você conseguia ir para a prata. E se você conseguir 50 horas jogando nos mapas da Operação, você conseguia ir para a ouro. Lembrando que você não poderia ter mais do que uma moeda ao mesmo tempo. Então, você literalmente fazia o upgrade, mas você não ganhava uma nova moeda. Então, quer dizer que, quando você upava de bronze para a prata, você não tinha duas moedas. Tipo, uma de bronze e de prata. Mas, só tinha, no caso, a de prata, que você ficou com a melhor que tem. Seria, você foi removida de bronze e só ficou com a de prata. A mesma coisa com a de ouro. Então, se você conseguir a de ouro, você é removido a de prata e só fica com a de ouro. Então, você não consegue ter uma, duas, três medalhas ao mesmo tempo. Você sempre vai ter uma, mas sempre vai ser a melhor que você conseguiu. Então, de fato, é isso. E lembrando que esse sistema de você comprar o passe, jogar 10 horas para o Papa Prata e o par ouro, ele permaneceu até a Operação Fênix. Então, na Operação Bravo, que foi a segunda, ele utilizava esse mesmo sistema. E na Operação Fênix, ele também utilizava esse mesmo sistema. Somente na quarta operação, a Operação Libertação, que esse sistema foi alterado. Ele ainda permaneceu ali, eu sei o Papa Bronze, Prata e Ouro. Mas, no caso, ele mudou o sistema de não somente você jogar os mapas, mas agora tem um sistema de missão, né? Que na época, você tinha a possibilidade de você dropar itens exclusivos da Operação, né? Umas coleções raras. Então, ele mudou o sistema de missões, né? No caso, comprando o passe, você ganhava a de bronze. Completando cinco missões, você ganhava a de prata. E completando 15 missões, você ganhava a de ouro, né? E tudo mais. E aí, tivemos a próxima operação, que foi a Operação Vanguarda, que ele também ficou com esse mesmo sistema. Esse mesmo sistema, na teoria, ele permaneceu até a Whitefire, tá? Então, da Breakout e até a Whitefire, ele permaneceu com o sistema de missões, né? Que você tinha que completar várias missões pra você conseguir sua medalha de prata, né? E depois completar mais várias missões até conseguir a medalha de ouro. No caso da Vanguard, né? Você completando três estrelas da campanha, você ganhava a medalha de prata. E quatro estrelas da campanha, você ganhava a de ouro. Na Operação Cão de Caça, né? A Bloodhound, você tinha que ganhar nove estrelas da campanha para conseguir a de prata. Quatorze estrelas da campanha pra você conseguir a de ouro. A Whitefire, que foi o último a utilizar esse sistema, você tinha que ganhar nove estrelas da campanha pra pegar a de prata. E quatorze estrelas da campanha pra pegar a de ouro. E a partir da Operação Hydra, né? Que foi alterado o sistema, né? Que inclusive adicionou mais um nível pra você conseguir as medalhas. Que no caso, temos agora o nível de diamante, né? Agora não somente mais três níveis pra você conseguir, mas tem quatro níveis pra você conseguir. Só que eles mudaram um pouco o sistema de campanha, né? E das missões. Que é o seguinte, né? Ele funciona também no mesmo sistema. Comprando passos, você já garante a de bronze. Completando cinco estrelas da campanha, você conseguia a de prata. Dezoito estrelas da campanha, você conseguia a de ouro. E vinte e seis estrelas da campanha, você conseguia a de diamante. E depois da Operação Shadow Web, né? A T fragmentada, ele mudou pra mais missões ainda. Agora não é mais estrelas, mas sim missões. Então, no caso é o seguinte. Completando trinta e três missões, você conseguia a de prata. Sessenta e seis missões, você conseguia a de ouro. E cem missões, você conseguia a de diamante, tá? Mesma coisa da Broken Fang. Trinta e três prata, sessenta e seis ouro e cem para o diamante, né? No caso aqui, eles mudaram, trocaram de missões para estrelas. Mas na teoria, é a mesma coisa, tá? Literalmente, pra você ganhar cada estrela, você tinha que completar ali praticamente as missões. E tudo mais, né? Não necessariamente cem missões, né? Assim, tinha algumas missões que dava mais estrelas, né? E você tinha um limite de estrelas que você conseguia nessa semana. Era mais ou menos isso, tá? Então, ele tinha um sistema ali diferente, mas assim... Você tinha que ainda fazer muita coisa. E a última, a Riptide, que tivemos é a mesma coisa. Comprorando, você ganhava de bronze, trinta e três estrelas você conseguia de prata, sessenta e seis estrelas de ouro e cem estrelas a de diamante. Então, foi esse sistema aí que a gente utilizou nas operações. Meio que a gente teve os dois grandes sistemas de operações, que foi da Operação Acesso de Contas à Operação Fênix e da Libertação até a Foco Selvagem, né? Que mudou ali o sistema de passe, né? Tipo, pra missões. E no caso, né? Tevemos uma nova adição de categoria, que é a categoria diamante, desde a Operação Hídra até a última correnteza. Então, foi todos esses sistemas aqui de operações. Lembrando que todos os passes de operações ainda são possíveis de você conseguir, né? Somente o de bronze, né? Então, se você for na Steam e comprar o passe e ativar ele na sua conta, você vai conseguir resgatar a medalhinha de bronze, né? Porque todas as operações, você garantia a medalha de bronze somente por comprar o passe, tá? Lembrando que você nunca vai conseguir melhorar a sua medalha, né? Seja pra prata, ouro ou diamante, né? Porque você tinha que estar na época da operação, pra você poder fazer as missões e aí você poder upar a sua medalha. Mas ainda é possível conseguir as medalhas de operação, né? Pelo menos a de bronze, comprando o passe. Existem algumas medalhas de operações que ainda estão baratas, né? Tem algumas que você consegue até por menos de 100 reais. E outras, assim, extremamente caras. Tem algumas que podem passar de mil reais, né? Somente você comprar o passe da operação, mas principalmente as mais antigas aí, né? Que são poucas que existem atualmente no mercado e você vai ter que pagar uma boa grana pra conseguir, né? Elas a de bronze e tudo mais. Também temos outra categoria de medalha, que são as medalhas de anos de serviço, né? No caso, temos as medalhas de 5 anos e 10 anos. A medalha de 5 anos, ela foi lançada aí em 2013 no CS. E você conseguia quando você tinha 5 anos, né? Quando você comprou qualquer jogo oficial da Valve, né? De CS, né? Pelo menos por 5 anos, né? Então, na época que você comprou o CS, que teve essa atualização em 2013, você tinha que ter pelo menos algum CS na conta em pelo menos 2008, né? Então, vamos dar um exemplo. Se você tivesse, sei lá, o CS.6 ou o Conditional Zero ou o Source, na época, pelo menos durante 5 anos, você ia conseguir a medalha de 5 anos, né? E no caso, valia também o CS GO, né? Também na época. E, por exemplo, a de 10 anos, você tinha que ter 10 anos de algum jogo comprado da Valve de forma de CS, pelo menos por 10 anos, né? Então, por exemplo, em 2018, que isso foi lançado, se você comprou o CS em 2008, qualquer CS você teria também a medalhinha de 10 anos, né? Será que em 2028 eles vão lançar a medalhinha de 20 anos? Seria super interessante. Tudo mais, né? Eu acho que já deveria lançar, né? Na teoria, a medalha de 15 anos, né? Mas aí é outra história. E em 2018 foi lançado a Insigna de Lealdade, né? Que, no caso aqui, é uma Insigna que demonstrava lealdade no CS na época que ele virou Free-to-Play, né? Que foi o seguinte, em 2018, tivemos o lançamento da Danger Zone. E não somente o lançamento da Danger Zone, né? Mas também tivemos uma mudança no sistema de CS, né? Porque o CS GO, né? Ele foi sempre o jogo pago. Só que em 2018, ele se tornou gratuito. Então, quer dizer que você poderia ter uma conta não somente paga, mas também ter uma conta gratuita. Então, todas as pessoas que tinham o jogo pago, você ganhava essa medalhinha de lealdade em 2018, né? Quer dizer que você mostrou lealdade na época de ter comprado o jogo e não ter jogado a sua versão gratuita, tá? Então, essa é uma medalha que também, hoje em dia, não é mais possível pegar, tá? Você tinha que ter jogado o jogo antes de 2018, né? Comprado o jogo, na verdade, antes de 2018, né? E aí, depois da atualização de Danger Zone, que o jogo virou Free-to-Play, você ganhava essa medalhinha. Que, no caso, não é mais possível conseguir. E só finalizando aqui, as medalhas de 5 e 10 anos ainda são possíveis pegar, né? Já que o que você precisa é ter anos na conta, né? Então, vamos dar um exemplo. Você comprou hoje o CS 2, né? Então, você só vai conseguir a medalha de 5 anos somente em 2029 e a medalha de 10 anos somente em 2034, tá? Então, vai demorar um pouquinho, no caso, se você tivesse comprado hoje, né? Se você já comprou alguns anos atrás, isso vai ser bem menos. Tem, ó. E outras medalhas que surgiram, que são as medalhas de serviço, né? Que, em 2015, se eu não me engano, acho que foi em maio de 2015, que foi, de fato, lançada as medalhas de serviço, que a gente agora tinha níveis no CS, né? Então, você jogava, você ganhava níveis, e quando você chegava no nível 40, você poderia resgatar o seu nível para uma medalha de serviço, como se fosse um prestígio ali, por você ter chegado até o último nível e depois resgatar para você poder ganhar a próxima medalha, né? No caso, em 2015, a gente só teve dois modelos de medalha, a medalha azul e a medalha roxa, né? Tanto que já chegou quase na metade do ano, então, eles não adicionaram muitos sistemas. A medalha de 2016, ele foi... A que teve bastante níveis, na verdade, foram sete níveis lançados, desde a primeira raridade, que era uma cor branca, até a última raridade, né? Que é o nível sete, uma cor preta, né? Na verdade, a raridade é tão rara que eu acho que não existe uma conta com nenhuma medalha na cor preta, tá? Eu vou explicar que em 2017, tinham sete níveis, até o preto. Em 2017, também tinha sete níveis, também na cor preta. Tanto que em 2018, não existe mais sete níveis, mas sim apenas seis níveis, tá? Tanto que eles mudaram um pouco, também, o sistema de cores das armas, né? Porque até de 2016 a 2017, a gente tinha, mais ou menos, as raridades das armas, né? A branca, que seria a primeira, como se fosse aquele item consumidor. Azul claro, que seria o industrial. Azul escuro, que seria o nível militar. A nível quatro, que seria o nível restrito. A nível cinco, que seria o secreto. A nível seis, que seria as armas, né? No sentido oculto. E a nível sete, que seria o preto. Mas, na verdade, nem existe arma com nível preto, né? No caso, seria, por exemplo, as facas, né? Ou a rau, que seria, mais ou menos, um amarelo, puxado por laranja. Algo assim, né? E não preto, necessariamente. Mas, aí, seria nível sete. Mas, assim, só o nível seis já é uma coisa absurda, né? Então, o nível sete, tanto que era uma coisa que era tão absurda, à beira do impossível, que eles removeram do jogo, né? E tudo mais. Tanto que eles também mudaram o sistema de layout de cores, né? A partir de 2018, que é o sistema que é utilizado até hoje, né? O primeiro é o branco. Depois, vem nível dois, o verde. Nível três, o azul claro. Nível quatro, o roxo. O nível cinco, o rosa. E o nível seis, né? O vermelho, né? No caso, se você seguir aqui no nível três ao nível quatro, eles utilizam também aquele mesmo sistema ali, parecido, né? Em 2017. O sistema ali de níveis, né? Que seria nível militar, restrito, secreto e oculto, né? Talvez o branco até pode ser o consumidor, né? Só que eles não quiseram um industrial, né? Que seria aquele nível ali azul claro, né? No caso, o nível militar seria um azul escuro. Então, eles quiseram dar uma diferenciada ali, colocando uma cor verde, que era uma cor que não tinha, né? Pro nível dois, tá? Então, por isso que eles fizeram a modificação. E no caso, não existe o nível seis, que é a faca, né? Mas só pra ser uma só, o nível seis já é a beira do impossível. Tanto que pra galera que tem esse nível seis, a galera teve que precisar utilizar boost de conta, né? Utilizar servidor, ficar ali a FK 24 horas por dia, pra conseguir bastante XP. Tanto que muita gente até foi banida que tinha essa medalha de nível seis de tão rara que ela é, né? Então, a Bob coloca um bagulho que é tão raro que, mano, não tem como você conseguir de forma legítima, mano. Era tipo, ou você não vive a vida, né? Literalmente, você vive CRS. Mas aí, beleza. Então, desde 2018 até 2024, ele utiliza esse mesmo sistema de seis níveis com esse mesmo sistema de cores. Então, em 2019, também ele foi colocado. 2020 também, temos aqui as medalhas de 2021, 2022, as medalhas de 2023 e as últimas medalhas de 2024. É claro que a única mudança que eles fazem é somente ali no layout da estrela, né? Sempre a gente tem o padrão que é a estrela em todos os anos, né? Só que aí muda o que que fica em volta dessa estrela, tá? A gente fica aqui, tem umas asas, aqui um coisinho aqui. Isso aqui é como se fosse aqueles negócios ali de militar. Isso aqui é um pouco aí mais quadradão. Isso aqui é como se fosse o mais atrás, tivesse uma outra estrela ali e tudo mais. Então, ele muda ali o sistema em cada um ou dois anos, tá? Lembrando que não são possíveis pegar medalhas de serviço em anos anteriores, tá? Então, no máximo, hoje em dia, você só consegue as medalhas de 2024. Então, você teria que ter o padro para nível 40 em 2023, o padro de 40 em 2022, para você ganhar essas medalhas de serviço. Então, se você não pôr isso, por exemplo, as de 2023 até 2015 não são mais possíveis conseguir hoje em dia. Somente as de 2024. E a gente também tem os troféus dos majors, que são bem interessantes. No caso, esses troféus de major, né? Os famosos Picking Challenges, né? Começaram em 2014, né? Na época do SL1 Cologne em 2014. E, na verdade, ele funcionava o sistema que era o seguinte, né? Você tinha que comprar os adesivos para você poder fazer as apostas nas equipes. Então, sei lá, vai ter um confronto, sei lá, iBuyPower vs LDLC. Vamos dar um exemplo. Você comprava o adesivo da equipe que você acharia que ia ganhar, né? E você, acertando aquele palpite do jogo, você ganhava pontos, né? E você, ganhando uma certa quantidade de pontos, você ganhava a medalha de bronze. Acertando vários pontos, você ganhava de prata. E acertando vários pontos, você ganhava de ouro, né? No caso, na época do Picking Challenger, se eu não me engano, até 2018, ele não era um sistema garantido. No caso, você tinha que pontuar, ser bom para conseguir a medalha de bronze, pelo menos, tá? Então, de fato, é isso. Então, ele continuou esse sistema, né? Desde até, se eu não me engano, 2018. Então, ele funcionou também esse mesmo sistema. Os adesivos do NutriHack, o Katavita 2015, Colônia 2015, Napoca 2015 também, foi o SL1 Colônia 2016, Columbus 2016, Atlanta 2017, Krakow 2017, Boston 2018, e London 2018. Então, desde 2014 até 2018, ele funcionava desse mesmo sistema, tá? Você tinha que comprar os adesivos, fazer as apostas das equipes, e precisava fazer as pontuações aí, até o nível máximo, o nível de ouro, né? A partir do ano de 2019, né? Que também foi o ano aí, que o CS, ele ficou gratuito e tudo mais, para eles mudarem um pouco o sistema, eles mudaram a parada do sistema do passe, de você comprar um passe, para você ganhar, garantir uma medalha, para você poder fazer as apostas, e você upar também a medalha. No caso, eles também aumentaram mais um nível, junto com as operações, que agora a gente não existe mais só bronze, prata e ouro, mas agora temos o último nível, que é o nível de diamante, mas você comprando o passe, você pelo menos já garantia a medalha de bronze, né? Então, você vê que também, tinha o mesmo sistema de você upar, três níveis de medalha, mas pelo menos você já tinha um nível ali, garantido. E esse sistema de passe, ele permanece até os dias de hoje, no caso, a gente ainda não foi lançado, o passe do Major de 2024, mas eu imagino que o sistema deve ser similar, tá? Então, a gente comprando o passe, ganhava a de bronze, você pelo menos fazendo todas as missões, mesmo não acertando, você já garantia a de prata, e você acertando alguns palpites, você conseguia de ouro, e acertando praticamente todos os palpites, você ganhava a de diamante. Então, eles permaneceram no sistema, Catavita 2019, Berlim 2019, Estocolmo 2021, Antwerper 2022, Rio 2022, e o último, Paris 2023, também vai ter o Copenhague 2024 agora, que a gente imagina que deve também ser esse mesmo sistema aí, bem parecido. Lembrando que os Majors, de 2014 até 2018, não são mais possíveis conseguir hoje em dia, você só conseguia completar, fazendo as apostas na época, então não são mais possíveis. Já os Majors de 2019 até 2023, também possivelmente 2024, deve ser o mesmo sistema, você pode ainda conseguir, pelo menos, a medalha de bronze, porque a medalha de bronze, você consegue comprar no passo, e esses passos estão disponíveis para poder comprar na Steam, você só não vai conseguir upar as medalhas, upar para a prata, ouro e bronze, porque você tinha que fazer os desafios e as apostas, antes do Major acabar. Durante o Major você tinha que fazer as apostas, como o Major já acabou há muito tempo, então eles simplesmente não são possíveis de serem upados, mas você pelo menos garante a de bronze. E por duas edições do Major, existiu o outro passe, o Fantasy Trophy, no caso, em duas edições do Major, que foi a Columbus 2016 e na POCA 2015, não era só possível ter uma moeda, de você conseguir durante aquele mês, mas sim duas moedas, porque o Pick and Challenge funciona nas apostas das equipes, você aposta em qual equipe que vai ganhar nos jogos, mas no caso, o Fantasy Team você apostava nos jogadores, então qual jogador que tinha mais kills de AWP, qual que ia mais pegar a Interfrag, qual que ia conseguir mais kills, e assim por diante. Só que o que é que aconteceu? O Fantasy Team era uma aposta relativamente cara, porque tinha adesivos, você apostava muito em um jogador e tal, que poderia aquele adesivo passar de 100 reais. Então, você comprando um adesivo de jogador para uma possível aposta, provavelmente que ele vai se destacar bastante naquela partida, poderia ser mais de 100 reais, que era muito caro, comparado aos adesivos das equipes, que às vezes chegava 4, 5, 6 reais, cada um dos adesivos das equipes, então era algo bem mais barato do que você gastar 100 em um adesivo de jogador, só por causa das apostinhas. Tanto que esse sistema não durou muito tempo, ele já foi logo aposentado em 2016, somente durou duas edições. E é claro, os Fantasy Teams também não são mais possíveis conseguir hoje em dia, porque você tinha que ter apostado na época. E também temos os troféus de campeonatos, que esses aí são extremamente raros, porque primeiramente não são mais possíveis conseguir, os campeonatos passados. Ainda é possível você conseguir algum deles, mas você tem que ser jogador profissional de CS e chegar pelo menos nas quartas de finais do Major. Porque os troféus funcionavam o seguinte, se você chegasse pelo menos nas quartas de finais e fosse eliminado, você ganhava o troféu das quartas de finais. Se você fosse na semifinal e fosse eliminado, você ganhava o troféu que participou da semifinal. Se você fosse vice-campeão do Major, você ganhava o troféu de finalista. E se você fosse campeão do Major, você ganhava o troféu de campeão. Então, é exatamente isso. Você tem que literalmente ser um jogador profissional em extremamente alto nível e estar pelo menos entre os oito melhores do mundo em equipe para você conseguir ganhar um desses troféus. Lembrando que os troféus, eles variavam a cada Major. Depois ele meio que virou tudo igual. Então, tipo, o DreamHack 2013, ele teve esse formato. Depois, o Katowice 2014, ele teve esse formato aí, bem interessante. O Colony 2014, ele teve esse formato, inclusive, que é o mesmo formato do troféu, né, do campeonato. Então, bacana. O DreamHack 2014 ficou com esse formato. Katowice 2015, também é bem bonito, ficou com esse formato. O SL1 e o Colony 2015, ele ficou com um formato muito parecido com o Colony 2014. Mas eles quiseram diferenciar, em vez de, sei lá, duas setas aqui, eles colocaram aqui uma bem no final. ele já estava com preguiça de fazer layout. Tanto que ele estava com tanta preguiça que em 2015, a partir do Napoca 2015, eles mudaram o sistema, né? Que agora, vai ser o seguinte, né? Caso você seja jogador das quartas e finais, semifinalista ou finalista, você vai ganhar o troféu de prata, né? E o troféu de ouro, você só ganha quem for campeão do Major. Então, agora não é mais quatro variações de troféus, mas sim somente duas variações, campeão ou finalista, semifinalista, ou quartas e finais, né? Que é um só, que é o de prata, né? O que muda ali é somente a legenda. E ele meio que permaneceu até os torneios seguintes, tá? Então, hoje em dia, todos os torneios, você literalmente vai ganhar esse mesmo troféu. Então, vai ter ele meio sem graça, né? Porque, mano, literalmente, desde 2015 é o mesmo troféuzinho, né? Eu gostava, na época, de cada, né, mesmo, ter um troféu diferente e tudo mais. Lembrando que esses troféus não são mais possíveis de pegar, né? No caso, você tinha que ter participado algum desses majors e chegado, pelo menos, nas quartas e finais, né? Mas, tecnicamente, é possível você pegar troféus futuros de campeonato. É só você ser um baita de um jogador profissional extremamente bom, estar em uma boa equipe e chegar, pelo menos, nas quartas e finais. E aí, você conseguiria pegar um desses troféus. Temos esse outro troféu, que é a medalhinha de 10 anos, né, de ICS, né? No caso, não é a medalha de serviço de 10 anos, mas sim a medalha de aniversário de 10 anos de ICS, né? Que, se eu não me engano, foi em agosto de 2022, se eu não me engano, né? O ICS estava comemorando 10 anos, né? O ICS Goal. Então, eles lançaram uma medalha comemorativa, né? Um bolinho, né? Um cupcake aqui, né? Com uma velhinha, né? Com o ICS Goal e tudo mais, né? E, no caso, né? Que foi o seguinte, né? Se você upasse um de nível durante aquela semana de aniversário de 10 anos, você, literalmente, ganhava essa moeda, né? O que é algo extremamente simples, tá? Porque você upar de nível é algo muito simples. Você jogando aqui umas 5 partidas de Ucomp, eu acho que você já garante um up de nível, né? Principalmente aí quando você ganha que você ganha bastante XP, né? Porque, principalmente no início da semana, né? Que a semana reseta, você ganha muito XP de XP bônus, né? Então, você upando um nível, você ganhava essa medalha na época. Hoje em dia, não é mais possível pegar porque você tinha que ter upado um de nível durante aquela semana, né? Se você não upou um de nível durante aquela semana, não existe mais possibilidade de você conseguir essa medalha. Temos aqui uma das últimas medalhas, né? Dadas aí para os criadores, meio que de forma gratuita. E no caso, temos aqui a medalha ofensiva global, né? Que temos a moeda aí de aniversário, que essa aqui foi uma moeda dada para a comunidade das pessoas que jogaram o CSGO antes do lançamento do CS2, né? Então, caso você tenha jogado o CSGO antes do lançamento oficial do CS2, você iria ganhar essa medalha. Lembrando que isso não é uma medalha que é mais possível pegar porque você era obrigado a jogar CSGO antes de lançar CS2, né? Se você começou jogando CS2 logo de cara e nunca jogou CSGO, né? Você não tem mais como conseguir ela, tá? Então, uma medalhinha que era possível pegar, hoje em dia não é mais, você tinha que ter jogado o jogo antes de ter pego ela, né? No caso. Existem outras medalhas que são muito específicas que são as medalhas de mapas de criadores, né? No caso, existem várias medalhas dessa, né? Que, na verdade, significa cada um dos mapas. Então, caso você criasse um mapa extremamente muito bom e ele fosse aprovado pro jogo de alguma maneira, né? De forma oficial e tudo mais, o criador, né? O criador não, né? Os criadores do mapa ganhavam essas medalhas, né? Então, digamos, você criou o mapa Bay, você, sei lá, digamos, o mapa Bay tem dois, três desenvolvedores, né? Os três desenvolvedores ganhavam a medalhinha referente ao mapa, tá? Então, de fato, era isso, né? Se você criasse o mapa pro jogo e ele aprovasse e tudo mais ele pra ser de forma oficial pro jogo, você, né? Como criador, você ganhava essa pequena medalhinha. E vamos falar sobre algumas medalhas que são possíveis se ainda conseguir, mas aí você vai precisar de um pouco de money para conseguir elas, né? São os pins colecionáveis, né? No caso, a gente tem quatro séries de pins, né? São a pin série 1, pin série 2, o pin série 3 e os pins Alex, né? Que é do jogo Half-Life Alex que foi lançado aí um tempo aí pela Valve. E no caso, é o seguinte, né? Você consegue aí no mercado da Steam comprar cada uma dessas medalhas aí individualmente, né? Algumas aí chegam a ser caras relativamente, 300 reais, mas algumas até bem mais baratas, né? Algumas 40, 30 reais. Tem algumas até tipo 10, 15 reais, alguma coisa assim, tá? Então, depende muito da raridade, né? Do estilo da medalha, né? Do pin e tudo mais pra você conseguir, tá? Então, é possível comprar, mas aí se você quiser completar todas as séries aí, vai gastar uma graninha aí considerável, né? Então, né? Pode preparar o bolso aí, né? Mas é possível comprar, já que você, o único requisito que você precisa pra conseguir essas medalhas é somente, né? Dinheiro, né? Lembrando que a série de pins, né? 1, 2 e 3, né? Eles também existe uma outra categoria, que é essa categoria aqui, a pin genuíno, né? No caso, eu tenho esse hidrapin genuíno, mas, por exemplo, existe o hidrapin normal e o hidrapin genuíno. Qual é a diferença entre eles, né? Na verdade, a diferença é que um foi comprado, né? Durante o major e o outro não, né? Eu comprei no mercado da comunidade. Então, é o seguinte, né? Durante os majors, né? A gente teve várias distribuções, a galera podia comprar um pacote de pin, né? Lá no stand do major, e aí você abrindo esse pacote, você tinha a chance de conseguir algum item. E, é claro, geralmente vinham uns pins ali mais vagabundos, né? Mas aí você podia até pegar um pin bem raro, né? E aí, o que que aconteceu? Eles primeiro lançaram a série 1, depois que lançou a série 2, eles só começaram a comercializar a série 2, né? Foi aposentada a série 1, e depois que foi lançada a série 3, né? Eles aposentaram a série 2 e só deixaram a série 3, né? Só que foi o seguinte, né? O último major, se eu não me engano, que tiveram essas vendas foi em 2019, tá? O Berlim em 2019. Após o Berlim em 2019, os majors continuaram e tudo mais, mas não tivemos essa comercialização desses pins, né? Então, esses pins começaram a ser únicos, né? Porque você tinha que comprar lá no bagulho do major e tudo mais, e vir um código, né? E você raspava o código e ativava na sua conta. Lembrando que esses pins, eles não são trocáveis e nem comercializáveis, né? Você ativa ele na sua conta e ele fica preso pra sua compra pra sempre. Então, não tem como comercializar ele. Então, você teria que comprar alguém, um código de alguém que não foi utilizado pra você poder ativar ele, né? Na sua conta e tudo mais, tá? Então, é algo bem caro, tá? Relativamente. Tanto que existe alguns pins, principalmente da série 1, né? Que foi uma série que foi descontinuada bem rápido, né? Que possam ultrapassar mais de mil euros, tá? Na época, a galera comprava mais ou menos, sei lá, por 20 euros cada negócio. Mas tem uns aí, principalmente os mais raros e tudo mais, podem passar de mil euros, tá? Tipo, coisas absurdas de tão raros e caros que eles são, né? Mas, literalmente, é possível também pegar esses pins genuínos, só que aí estamos falando de você investir muita, mas muita grana, né? O que você gastaria comprando a série 1, 2, 3 e Alex completa, né? De forma normal da Steam, você talvez, dependendo do pin, você não compraria nenhum, por exemplo, uma da série 1 de pin, tá? Que tem séries, principalmente aqueles vermelhos lá, extremamente caros, tá? Então, você gastaria tipo mil, mil e quinhentos, dois mil euros, às vezes, em um pinzinho só, tá? Então, é coisa de papo de você que talvez gastar mais de 100 mil reais de você completar todas essas coisas, o que no geral não tem diferença, tá? A única diferença é que ele vai ficar linkado na sua conta e ele vai ficar, né, escrito aqui genuíno, tá? Mas, de fato, esteticamente, ele é o mesmo, tá? Então, é só pra galera que quer deixar sua conta ainda mais rara ainda. Mas é isso, galera. Esse é o vídeo, tá mostrando pra vocês como vocês conseguirem cada um, dois pins, né, falando um pouco sobre a sua história e etc. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei e de seguir aqui o canal. Mas é isso, valeu, até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau!